Olá, amores da Tia Marina! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Hoje, dia 18 de abril, a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. Vocês sabiam? A Tia Marina fez uma surpresa pra vocês. Estão curiosos? Vem comigo! Estão curiosos? Estão curiosos? Oi, eu sou a Emília, uma bonequinha de pano. Eu moro lá no sítio do Pica-Palo Amarelo. A tia Anastácia que me fez, ela também sabe fazer bolos maravilhosos. Ela me fez pra Narizinho, que a Narizinho queria uma boneca pra ela brincar, pra ela conversar, pra fazer as aventuras dela. Só que ela queria que eu falasse também. Então, ela foi lá no Dr. Caramujo e pediu, Dr. Caramujo, eu quero que minha boneca de pano fale. Aí o Dr. Caramujo fez uma pílula falante. E desde então, eu não paro de falar. Eu falo o tempo todo, assim, fico falando, falando, falando. Não paro de falar um minuto. Gostaram da minha história? Eu também adorei. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, Nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Mas a partir do momento que acudeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, Esperta e agrivida, é uma maravilha, Emília, Emília. Emília, 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 Emília. Emília, Emília, Emília. Na cada história ela tem um plano. Inventa mil ideias, não entra pelo cano. Ah, essa boneca é uma maravilha. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar. Tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, Esperta e agrivida, é uma maravilha, Emília, Emília, Emília. 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 Na cada história ela tem um plano. Inventa mil ideias, não entra pelo cano. Ah, essa boneca é uma maravilha. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. 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 Emília.